Olá, meu povo! Hoje eu vou trazer pra vocês um DIY que eu já prometi há muito tempo que é daqui do meu closet closet, closet, closet muito chique, toca não? Eu vou ensinar vocês a fazer essa arara de roupa aqui atrás, pá 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 e ela tem uma parte de cima e uma parte de baixo que eu vou mostrar pra vocês assim eu gastei o que? um varão de cortina e sisal só, e cola pra colar, né? o troço, só cola quem? de resto, gente, a coisa mais barata do mundo vou ensinar vocês a fazer o closet mais barato do mundo, que vocês já viram e uma arara muito fácil de fazer e muito simples e com custo muito acessível então se você tem um cantinho aí que você quer organizar suas roupas, não tem como comprar aqueles móveis maravilhosos de closet então vem comigo que eu vou te ensinar a arara e o que sobrou, ó, vou fazer ganchinho aqui para a bolsa então vem comigo aprender então, primeiramente a gente vai precisar desses ganchinhos que pregam no teto o sisal, que eu comprei um rolo foi 20 reais esse aí na Ferreira Costa e o varão, que custou 15 reais também esse que vem com duas partes eu acho que, se não me engano, ele é 2 metros então a gente vai usar também o ganchinho dele para começar, a gente vai começar colando o sisal no varão o que eu resolvi fazer? eu passei cola quente no começo você passa bastante como eu estou mostrando aí nas 4 ou 5 primeiras voltinhas que é onde ele vai começar e ele vai fixar então você passa bastante cola aí depois você vai enrolando, enrolando o sisal em volta do varão quando tiver assim, umas 10 voltas você vai e passa a cola de novo que é para poder ele não ficar frouxo não ficar o sisal soltinho no varão aí ele fica assim, ó, todo presinho eu deixei essa parte rústica mesmo soltando esses pelinhos assim, né? ele não solta, na verdade só dá a impressão não passei verniz em cima mas se você quiser, você pode passar um verniz para dar um acabamento melhor ou se fizer mais o seu estilo para prender ele no teto o varão, no negocinho no ganchinho do teto eu fiz essa trancinha aí eu amarrei na janela como vocês podem ver e fui trançando e passando cola depois de um pouquinho de trança coloquei os negocinhos e passei a trancinha porque a trancinha ela faz ficar mais resistente porque ela dá duas voltas e para amarrar no varão eu só dei um lacinho passei uma volta em volta do varão e dei um lacinho como vocês podem ver para aproveitar porque aqui a gente não desperdiça nada eu usei aquelas aquelas pedacinho, né? que você segura o varão na parede para poder fixar quando você bota a cortina para poder pregar minhas bolsas então ficou super útil e assim ficou ó, o de cima e o de baixo como vocês podem ver só uma cordinha muito fácil de fazer, não é? muito simples rápido porque aí cabe bastante coisa ela aguenta bastante peso porque está preso bem direitinho no teto então ela está bem sustentada mesmo e pode fazer até mais se você quiser como vocês viram eu fiz duas uma em cima e uma embaixo essa de cima eu boto vestidos macaquinhos e blusas de manga jaquetas essas coisas assim e o de baixo eu boto saias naquele espregadorzinho assim e blusas que precisam estar abertinhas, né? blusa social essas coisas assim então é isso eu espero que vocês tenham gostado do vídeo não esqueçam de clicar no gostei me seguir em todas as redes sociais ativar o botãozinho de notificação porque estamos tendo especial de férias dezembro, janeiro e fevereiro dezembro já foi falta janeiro e fevereiro vídeos um dia sim um dia não no canal então são muitos vídeos pra vocês então não tem do que reclamar tem opção tem coisa boa pra todo mundo e vem muito DIY por aí coisinhas de casa coisas de volta às aulas e tudo mais então se inscreva no canal pra receber tudo isso tá bom? um beijo e até o próximo vídeo tchau